Olá, eu espero que todos estejam bem e estejam em casa. Meu nome é Daniele, talvez você já saiba, eu tenho vindo aqui já algumas semanas conversar sobre possibilidades de adaptações do link lição de casa para crianças com deficiência. Essa semana nós vamos detalhar as atividades do quarto ano. Bom, a gente tem aqui no nosso quadro, né, algumas informações importantes que eu tenho falado desde o início, que são 50% de chance da sua atividade dar certo lá em casa. Então, é sempre importante que você releia e entenda quais passos a gente precisa fazer para que isso aí funcione legalzinho, sem muito estresse na sua casa. Bom, língua portuguesa. A professora está sugerindo essa semana uma leitura de um informativo com dicas e coisas da festa junina, desse tema agora de julho que a gente gosta tanto. Então, tem um texto lá que é para a criança ler. Se a nossa criança não souber ler, você vai fazer a função de ledor. Então, você vai ler para a criança, você vai ler com a criança, mostrando o texto, mostrando as palavras e as imagens que tiverem lá. Você pode também buscar outras imagens no buscador aí do seu computador ou então de fotos que você tiver. Tudo isso vai ajudar a criança a entender esse contexto aí da festa junina, né? Se a criança for deficiente auditivo, a gente tem também uma sugestão, perdão, de vídeo para que ela assista e aí a criança vai se inteirar desse conteúdo aí que é o sugerido pela professora de língua portuguesa. Na atividade dois, a gente tem uma sugestão de entrevistar a sua família. Então, tem até algumas perguntas aqui que a professora sugere, né? Então, você vai fazer a entrevista com a criança no primeiro momento, ajudando ela a se organizar, organizar o pensamento e depois estimular que ela faça a entrevista com outra pessoa, porque aí ela já tem uma referência daquilo que a gente quer dela, tá? Depois a sugestão é que ela escreva alguma coisa, mas se ela não conseguir escrever, deixa que ela faça um desenho, né? De alguma coisa da festa junina que ela goste mais, das brincadeiras, da comida ou das danças ou da decoração. E aí a gente cumpriu o que foi proposto pela professora de língua portuguesa nessa semana. Matemática. Matemática também está bem interessante. Eles começam a falar de combinação, né? E a gente tem lá um desenho bem legal, tem outras informações, você vai dar uma olhada geral. Se tiver muito difícil para a sua criança, a nossa sugestão é que você faça a combinação com o concreto, com algumas roupas que você tenha em casa. Então, aqui, olhando bem o desenho, você vai ver que não tem dificuldade. Manuseando o concreto, a gente consegue se aproximar mais daquilo que a professora quer e a criança tem chances de entender. Depois, no outro dia, ela está dizendo para a gente brincar com as frações. Então, começa aí o conceito de fração, que é um conceito bastante usado do quarto ano para frente, né? A nossa sugestão também é que ela vá com o material concreto. Então, a gente sugere que vocês façam com a massinha, uma pizza e comece, então, a dividir isso ao meio, explicando o meio, metade, em quatro, né? Se essa brincadeira estiver legal, a gente sugere que você pode fazer isso com o seu bolo, né? Um bolo lá em casa, ainda que seja de massinha, ou maçãs, ou algum biscoito. Toda vez que você estiver fazendo isso, você mexendo com algum alimento que seja concreto, você pode explorar esse conceito de fração. E a gente vai, aí também, aproximando a criança desse conceito da matemática tão importante daqui para frente. Bom, ciências, né? Atividade 1 é a permeabilidade do solo, tem um vídeo que ajuda bastante, imagem que ajuda bastante, e aí uma sugestão de experiência. Também com supervisão não há nenhum problema, a criança pode fazer desde que com supervisão. O outro tema, né? Já falando aí também sobre a lavagem das mãos, foi um tema que a gente discutiu bastante no começo dessa pandemia, agora ele volta por causa da possibilidade da abertura, né? A gente poder sair um pouco de casa, né? Então, volta de novo a gente a falar desse tema para que as crianças sedimentem esse conhecimento, para que as crianças se apropriem disso, né? Lavar a mão não é simplesmente assim, tem toda, lá tem esse desenho, né? É toda uma estratégia de quanto tempo, entre os dedos, as unhas. Então, é bem legal que você estude e faça isso com a criança, para que ela viva isso e aprenda com mais firmeza. Em arte, né? A sugestão da professora está muito legal e muito colorida, é uma colagem de espirais com lãs ou barbantes. A gente tem o objeto final, você vai mostrar para a criança o que vocês vão construir, separem os objetos, envolva ela nessa separação dos objetos e não tem nenhuma restrição. É só seguir as orientações da professora e vocês vão ter um trabalho bem legal. Aqui a sugestão, se você fizer numa caixa mais dura de cesta básica, num material mais duro, isso pode até com uma bordinha virar um trabalho para você expor aí na sua sala um trabalho da sua criança. E vai ser muito legal. Ela vai ficar bem orgulhosa. Em inglês, como sempre, né? Temos o vídeo da pronúncia, ela está falando das datas comemorativas ao redor do mundo, e aí é para você comparar com as datas comemorativas aqui do Brasil. Tem toda uma descrição lá que você vai ler e vai se organizar. A nossa sugestão sempre, mostre o vídeo e mostre imagens. Se o que tiver lá não for suficiente, ponha no seu buscador o dia dos namorados, o dia da Páscoa, Halloween, que é muito tradicional nos Estados Unidos, dia das mães, dia dos pais e o Natal. E aí vocês vão comparar as datas e ver a pronúncia e as datas nos Estados Unidos e as datas no Brasil. Educação física. A sugestão do professor aqui é malabarismo, né? Que é uma atividade circense muito legal. Não é fácil de se fazer da primeira vez. Todo movimento exige repetição e aprimoramento. Mas a criança vai brincar com isso e vai conseguir. A nossa sugestão, se a criança for muito comprometida, é que você comece o processo com as bexigas. Porque os balões, eles são mais leves na hora de cair. Isso vai facilitar um pouco. Mas assim que ela dominar, a gente sugere que você vá andando pra frente e siga as orientações do professor. E aí a gente cumpriu também as orientações do professor pra essa semana. Bom, eu quero terminar a minha fala aqui no lição de casa com uma frase que eu falei lá no começo, no primeiro dia que eu fiz, a primeira gravação. É uma frase de Levi Vigotes que ele diz que todas as crianças podem aprender e se desenvolver. Nós acreditamos nisso e mais. Nós queremos que mais crianças se apropriem dessa possibilidade de adaptações e acesso ao currículo. Então, pra que isso aconteça, nós temos uma surpresa. A partir da semana que vem, todos os nossos professores aqui da lição de casa, de todas as séries, assim que eles estiverem explicando a tarefa da semana, eles vão já em seguida falar sobre as adaptações possíveis pra aquela disciplina, pra aquela série. E a gente vai conseguir, então, abraçar o maior número de crianças aqui na nossa rede, que é o nosso objetivo. Eu tô muito feliz com isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse tempo junto comigo eu tenha ensinado alguma coisa, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E é isso. No mais, continue em casa, continue lavando bem as mãos, compartilhe o nosso link nas redes sociais, com parentes, com amigos de outro estado, pra que mais crianças aprendam, tenham possibilidades, outros professores, pra que eles se apropriem desse conhecimento que a Itapevi está disponibilizando, assim, dessa maneira tão legal. Eu agradeço. Deus abençoe a todos vocês. E a gente se encontra por aí, nas Alamedas da Vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí